É fundamental conhecer a causa das dificuldades do que o próprio conhecimento em si. O ser humano sofre e adoece por causa de suas ideias. Vamos dizer que esse seja o único e grande problema que existe no mundo. No momento em que o homem parar com tais pensamentos tolos, a civilização terá enorme desenvolvimento. Como o leitor deve notar, coloquei a ideia em oposição à ação, pois o indivíduo pensa e permanece absorto em suas fantasias ou se coloca em atividade, vivendo o mundo real. A atitude de pensar que a humanidade é boa e os seres humanos repletos de boas intenções já constitui uma deturpação da realidade, com a finalidade de enganar e corromper o semelhante. Clemente de Alexandria, nascido em Atenas, afirmou que O conhecimento é o limite mais alto que o homem pode alcançar. Eu completaria assim, e a virtude constitui a maior grandeza que ele conseguiria realizar. O conhecimento é a consequência, vamos dizer, o sintoma, entre aspas, da conduta do ser humano. Assim como angústia, fobia, depressão e doenças advêm de um comportamento vicioso, a sabedoria, saúde e paz são consequências das atitudes éticas. Página 89 do livro A Libertação da Vontade Do Dr. Norberto Kepp 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 Do Dr. Norberto Kepp